A gente vai ver formas e formatos. A gente sabe que muitas figuras geométricas têm formas diferentes, mas também quando a gente visualiza algum objeto, faz lembrar dessas formas também. Por exemplo, o caderno de vocês. Se eu pegar o caderno de vocês, eu vou lembrar e saber que aquele formato daquele caderno tem uma forma geométrica, que é a forma de um retângulo. Se eu olhar, por exemplo, para o ventilador, eu vou perceber que ele tem uma forma de um círculo, não é verdade? Então vamos lá, Patiopran, ó. Aqui o nosso mundo, o nosso mundinho, que é o nosso planeta Terra, também tem uma forma geométrica. Ela representa uma forma geométrica, que é de um círculo. Inclusive, ó, aí vai ter balões, né? Tem as montanhas aí, onde a gente pode estar observando a forma de um triângulo, tá bom? Temos também aqui, ó, a parte da casinha, a parte do teto, né? Onde tem, onde lembra a forma também de um triângulo. Então, assim, se a gente pegar alguns objetos, a gente vai observar a forma, e algumas delas a gente vai lembrar das formas geométricas, ok? Vamos lá. A roda da bicicleta. A roda da bicicleta também tem uma forma. Olhando aí pra ela, ó, ela tem a forma de um círculo, né? Olha só, círculo. E também o prato da nossa casa, que tem a forma de um círculo, né? Apesar que tem pratos que são quadradinhos, mas alguns pratos também são redondos. O relógio, né? Tudo isso lembra a forma geométrica de um círculo, que é redondo. Agora, a tela da televisão. A tela da televisão, se eu olhar pra ele, eu vou ver que tem o quê? Tem uma forma, onde apresenta, né, duas formas, aliás, quatro lados. Onde esses lados, eu tenho dois que estão parecidos, são dois pequenos. Onde eu tô destacando? Vai muito devagar aí, por favor. Tá. Não, a gente vai destacar depois, que a gente ainda vai usar esse material, tá? A tia só deixou pra gente poder já ir antecipando aquele momento, tá bom, Sofia? A tia tá explicando, depois a gente destaca pra finalizar, ok? Então, essa tela da TV, ela tem uma forma do retângulo, olha só. Por quê? São dois lados maiores e dois menores, diferente do quadrado, tá bom? O quadrado, ele tem quatro lados iguais. Então, toda vez que eu perceber que tem quatro lados iguais, né, tamanhos iguais, eu vou observar que é o quadrado, por exemplo, essa janela aí. A janelinha que tá aparecendo, eu vou ter quatro ladinhos, ó, iguais. Que é a forma do quadrado. Por exemplo, tem essa forma da janela, tem também uma caixa, né, uma caixa, tem caixa de som quadrado. A capinha de um CD também, CD de música, também tem o formato de quadrado, ok? Agora, e as pirâmides? As pirâmides também, ela tem um formato, né? Só que aí, o que a gente observa? Que as pirâmides, ela tem o quê? Três lados iguais, diferente do quadrado. Porque a pirâmide, ó, ela lembra um pouquinho, né, o triângulo. Que são três lados, diferente já do quadrado, que são quatro lados, ok? Então, olha só, pirâmide, as pirâmides lá do Egito, tá bom? E a forma que representa é o triângulo. Agora, tia Fran, o que que nós iremos observar? Que é todas essas formas que a gente já conhece, pode representar alguma imagem. Por exemplo, as formas geométricas, elas podem representar uma casa ou uma árvore, né? O carro, observem o carro aí, ó. Tem o formato de um retângulo, né? As rodinhas, um círculo, olha só, todo o detalhe do carrinho tem o formato de uma forma geométrica. Assim como a casa, a chaminé, forma de um retângulo. A porta também tem o formato de um retângulo. Ah, o telhado da casa aqui, ó, tem o formato de um triângulo, porque tem três lados. O quadrado da janela da nossa, né, da janelinha da casinha. Eu tenho o sol aqui. Todos os detalhes. E agora, o que que eu quero que vocês façam? Atividade dessa página. Na página 13, ó, página 13, nós iremos realizar essa atividade, tá bom? O que que eu quero? Vocês vão pegar, ó, a forma geométrica e realizar o que? A colagem. E todas aquelas figurinhas que vocês destacou, iremos formar o quê? Uma imagem. Vocês podem fazer ou só uma casa, ou um carro, ou pode fazer também um sol e uma árvore. Vai ser de acordo com a criatividade de vocês. A tia Fran fez isso aqui. Eu fiz o sol. Eu fiz uma casinha também. Eu fiz uma árvore, ok? Boa tarde, Gabriela. Tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos, Gabriela, no livro Unidade, tá? Numerar do livro positivo. Nós estamos concluindo já essa atividade na página 13, Gabriela. Ok? Página 13, lá do livro positivo, aonde tem o numerar. Deixa eu passar aqui na página, na página 13, numerar. Deixa eu ver aqui a página. Nessa capinha aqui, laranja, ok? Agora vocês irão colar, de acordo com o que vocês desejarem realizar aí. Tá bom, beija-me? O que vocês vão fazer? Eu, por exemplo, eu peguei o quadrado. Fiz, coloquei aqui na folha branca. Depois eu peguei o quê? Um triângulo. Fiz o teto da minha casa. Ó, o teto da minha casa. Aí transformei no meu teto. Depois eu peguei os quadradinhos, fiz a janela. Peguei o retângulo, fiz a porta. Agora eu peguei também o círculo, ó. E fiz o meu sol. A árvore. Alice, pode pegar uma folha em branco, meu amor. E tentar fazer só uma paisagem. Para quando seu material chegar, você colar. Pode ser? Aí você acompanha também. Eu quero ver seu desenho. Não tem problema também, tá bom? É bom que a gente trabalhe a coordenação motora. Beleza. Tá fácil, Benjamin? Já tá fazendo o seu? Isso. Agora o Benjamin vai finalizar, né, Benjamin? Cuidado para não usar muita cola, tá bom? Porque depois, se usar muita cola, fica ruim. Para depois guardar o material. E tem que esperar secar. Para fechar o livro. Aí, Ingrid. Tá fácil, Ingrid? Muito bem, João. Davi. Catarina. Sofia. Sofia. Muito bem. Gabriela. Gabriela. Gabriela Soares. Gabriela Soares. Aqui, aixa. Ah, com carro bonito, João. Muito bem, João. Parabéns, João. O João já se valeu, só que agora o João... E aí, eu ainda estou fazendo a casa. Ah, não tem que ver, vai aguardar, meu amor. João, você pode desenhar você agora, João, tá bom? A Gabriela, Gabriela, não estou te ouvindo. Pede para a mamãe escrever no chat para mim poder ouvir, para mim poder entender, porque está dando eco de som. A Gabriela, Gabriela, Gabriela. Tia, anotou uma cabinha, o que mais que você pode fazer? Agora você pode desenhar você do lado, ok? Pode ser? Não pode desenhar você do lado, pode. Gabriela, a Tia não está te ouvindo. Pede para a mamãe anotar o treino lá no chat, para a gente poder ver o que a gente pode resolver, tá bom? Catarina, ok? Catarina, pode desenhar você próximo do seu desenho. Beija-me. Agora é a vez. Ah, bonito, parabéns, Ingrid. Pode desenhar você aí do lado também, ok? Muito bonito, Ingrid. Você fez um carro, não foi? As árvores, muito bem, ó. Gostei. Eu já vou olhar de todos vocês, ok? O Davi também. Muito bom, galera. Galera, quem for finalizando, quem for terminando, vai levantando o dedinho para mim poder ver. Gabriela, tudo bem? Gabriela, só ativa a sua câmera para mim poder te... Se vê, meu amor. Lá na parte bem debaixo da tela, Gabriela, tem como desativar a câmera. Está muito baixo o áudio. Esse livro, mamãe, é um material de apoio, tá? Eu não estou conseguindo ouvir, realmente. No material de apoio, de qualquer jeito, essa aula vai ser gravada. A gente vai, quando for fazer... Ô, tia, fala para quem quiser falar com você, fala para ligar o microfone, porque a senhora está conseguindo ouvir por causa que o microfone está desligado. É porque está baixo, meu amor, a conexão está ruim, tá bom? Mas é assim mesmo. Aí, a tia Fran vai estar dando aqui o respaldo. Quando essa aula estiver pronta, enviarei na sala do Google, na sala da turma, tá bom, galerinha? Aí vai estar todo o material lá disponível, inclusive as páginas, ok? Tudo bem. Quem finalizou, quem terminou, levanta o dedinho. Isso, deixa eu ver. Benjamin, tá ok, Benjamin? Então, o Benjamin já terminou. Deixa eu ver o seu, Benjamin. Deixa eu ver o que você fez. Ai, que lindo, fez uma casa. Olha só, um triângulo com um circulozinho. Muito bem. É o quê? Olha o nome da arte da arte. É o quê, Benjamin? Olha o nome da placa. Ai, eu estou vendo a placa em cima. Muito bem. Olha o nome. Só não estou vendo o nome. Qual o nome que você colocou aí? Veja, Benjamin. É o amor. É a cidade do Gama. Olha, que interessante. Muito bem. Parabéns. Agora, do João. Deixa eu ver, João. Do João fez um ônibus, né, João? Isso, João. A Catarina. Muito bem, João. Parabéns. Amei. Parabéns, João. A Catarina fez... A Catarina está terminando ainda. Quem mais terminou? A Alice fez o desenho, Alice? Eu não consigo ver direitinho, mas você vai... Muito bem. Uma casa. Isso mesmo. Parabéns. Quando esse material chegar, você vai lá na página e faz, tá bom? Você vai concluir. E aí a tia Fran vai dar uma olhada depois no seu material. O Davi fez um boneco. Parabéns, Davi. Muito lindo. Olha, interessante. É um robô, né? A Alice também. Parabéns. A Catarina. Deixa eu ver, Catarina, o seu. Ah, a Catarina ainda está fazendo. A Ingrid. Tinha, pera aí, porque eu ainda estou colando. Tá bom, meu amor. A tia só está olhando as atividades dos outros coleguinhos. Ah, a da Ingrid fez o ônibus. Fez várias na casa. Ficou muito legal. Bem cheio, né? Bem... Muita informação. Muito bem. Ah, muito bem. Parabéns, Ingrid. Catarina também fez uma casa muito bonita também. E fez ela do lado da casa. Muito bem. Parabéns. Agora falta a Sofia, né, Sofia? A tia amou a atividade de vocês. A tia só falta fazer o meu. O meu não desenhei ainda. Daqui a pouquinho eu vou desenhar o meu também, tá bom? Gabriela. Não estou conseguindo ver a Gabriela. Vamos lá, Sofia. Sofia, caso você não consiga finalizar, a tia vai querer que você anexe lá no material, no material que fala Google, tá bom? Dá pra mim? Dá pra mim? Vocês já ouviram a história da granja? A granja geométrica? Eu vou passar a historinha. E aí, Gabriela Soares está... É irmã do Davi. Ok. Davi, não se preocupe. Caso você não tenha acompanhado essa videoaula, a tia vai estar disponibilizando todo o material lá no Google Sala de Aula da Turminha, tá bom? E aí a gente vai estar auxiliando vocês no passo a passo lá. Tá bom, meu amor? E esses materiais estão disponíveis aqui na escola. Se você puder vir pegar o material de apoio, a gente agradece, tá bom? Olha só, a história da granja das formas geométricas. Eu quero que vocês ouçam essa história pra gente poder comentar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Deixa a tia colocar aqui na historinha. Vamos agora ouvir. Olá. Hoje eu trago para vocês uma história nova. Ela se chama a granja geométrica. Vem comigo. Era uma vez uma galinha chamada Cocota. Ela morava num galinheiro em uma fazenda bem distante da cidade. Cocota estava bem feliz, pois estava chocando seus ovinhos. Foi então que Cocota começou a ficar muito preocupada, pois os ovinhos já tinham se quebrado e os pintinhos já haviam nascido. Eram tão lindos. Mas um deles estava demorando a nascer. Dois pintinhos que estavam passando por lá ficaram muito assustados com o que viram. Você já viu? Falou um pintinho para o outro. É quadrado? Nunca falaremos com ele, respondeu o outro. O pintinho quadrado vivia muito triste, pois desde que nasceu, vivia sozinho e não tinha amigos para brincar. E ele resolveu ir embora daquele galinheiro. Sentiu muita fome e frio, pois o inverno já tinha chegado. Certo dia, ele estava procurando um lugar para dormir e morar e avistou bem longe uma casa. O pintinho quadrado resolveu ir até lá. E, para sua alegria, era uma granja, conhecida como a Granja Geométrica. Ao entrar, teve uma surpresa. Todos os pintinhos eram diferentes. E todos lhe convidaram para entrar. Venha viver conosco. Somos uma família geométrica. Mas, como o pintinho quadrado não sabia o que era uma figura geométrica, perguntou, O que são figuras geométricas? Eu sou o círculo, redondinho, redondinho como uma bola. E você é um quadrado, com quatro lados iguais. Olá! Eu sou o triângulo e tenho três lados. Muito prazer! Eu sou o retângulo. Seja bem-vindo! E assim, depois de ter sido apresentado a todos os outros pintinhos, o pintinho quadrado ficou muito feliz de ter encontrado sua família. O triângulo, o círculo e o retângulo. E agora, ele podia deitar em um lugar bem quentinho e tranquilo. Bem, pessoal, essa história, ela é bem legal, porque ela está mostrando, né, para todos nós, que as formas geométricas, ela tem formatos, mas também ela está mostrando o que para a gente? Outro lado da moeda. Ela está falando lá que o quadrado sentiu rejeitado, né, quando ele nasceu, ele era diferente. E como ele era muito diferente dos outros, as outras, os outros pintinhos rejeitaram ele. Então, ele saiu dali, foi à procura de um lugar para poder, né, viver. E, graças a Deus, ele encontrou o quê? Outras formas geométricas. Olha só! Isso faz a gente relembrar a história também do patinho feio. Lembram lá da história, que o patinho fica sozinho? Bem, o que faz a gente refletir sobre essa história também, além das formas geométricas, é a questão das diferenças, porque todos nós somos diferentes um do outro. Nós sabemos que tem um coleguinho que é um pouquinho diferente da gente, mas a gente tem que respeitar essas diferenças, porque todos nós somos diferentes, né, e a gente precisa amá-las do mesmo jeito, para ninguém se sentir rejeitado sozinho, tá bom? Essa é a historinha que faz lembrar a história do patinho feio. Bem, turminha, essa é a nossa aula de hoje. Esse material a tia vai estar encaminhando para vocês, tá? Assim, quando acontecer a edição desse material, a gente vai estar encaminhando. E, assim, é muito interessante a gente dar essa aula à distância, mas, ao mesmo tempo, é bom, porque a gente sabe que vocês estão se esforçando e a tia gosta muito disso, tá bom? Então, olha só, eu vou observar, deixa eu ver, a Sofia está finalizando. Sofia, se você não conseguir finalizar, meu amor, você vai estar encaminhando para a tia, tá bom? Essa atividade. Então, deixa eu ver, eu quero ver, então a tia já vai dar o tchau, né? E aí,